Olá pessoal, meu nome é Lui e sejam bem-vindos ao canal Portal de Skate. Hoje eu vou ensinar uma manobra básica pra vocês, que aliás, é o tipo de flip que eu considero o mais fácil de todos, o varial flip. Então vamos lá! Em primeiro lugar, se você ainda não tem a base do varial flip, eu recomendo que você comece treinando um varial alto, pra você se acostumar ao tempo do varial, já que o varial flip gira no mesmo tempo. Bom, depois de você solidificar a sua base do varial alto, vamos para o segundo passo. Eu vou explicar como que funciona o varial flip pra mim. O segredo é que eu alavanco primeiro o varial, e depois que ele já subiu e rotacionou um pouquinho, é que eu chuto o flip. É uma espécie de manobra em duas etapas. Primeiro sobe, e depois você solta o chute do flip. Nesse ângulo dá pra ver um pouco melhor do que eu tô falando. Observe o quanto o skate já rotacionou, até que eu tivesse começado a chutar o flip. É claro que essas imagens estão em slow motion, e na realidade é tudo bem mais rápido, e isso é quase imperceptível. Mas mesmo assim, eu queria dividir isso com vocês, porque é assim que funciona na minha cabeça. O varial flip é legal, porque vai te preparar para milhares de outras manobras. Como por exemplo, half cab flip, e back side flip. Que nada mais são do que varial flips, em que você gira o corpo 180 graus. Sendo que o fake back side flip, é mais fácil que o próprio back side flip. O varial flip vai te preparar também para futuramente fazer o varial double flip. E o 360 flip, que também nada mais são do que versões dobradas do varial flip. Mas que são muito mais difíceis, e eu recomendo que vocês só treinem elas, depois de estar com a base muito boa no varial flip. Para que vocês não se machuquem. Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer coisa é só comentar aqui embaixo nos comentários, que a gente vai tentar responder o máximo que a gente puder. E se você gostou, por favor, deixa o like nesse vídeo, e se inscreve aqui no canal, que a gente vai se ver nas próximas semanas. Muito obrigado pela sua audiência, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho